Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, beleza galera? Mais um vídeo aqui. Pessoal, um vídeo rápido aí, ó. É... tô aqui com um Agile. É... e... O cliente chegou aqui com... O carro falhando, é... piscando ali as luzes do painel, o relê ali na caixa de difusivo ali, batendo. E... Falei pra ele que... Os sintomas eram de falta de alimentação. Aí, perguntei pra ele como tava a bateria. Ele falou que a bateria amanheceu descarregada. E... em seguida, fui aí medir a tensão do alternador. E o alternador tava medindo aí... É... 10 volts aí, então... É... o problema do carro aí... É... de não tá pegando, vindo aí com dificuldade na partida, né? Pesado aí na partida. É... já era aí o alternador apresentando aí mau funcionamento. Beleza, pessoal? Então, você tá passando por isso aí. É... É... Você constatando que o seu motor de arranque tá bom. E... você às vezes vai dar partida. O carro... Ele... Pesa. É... Principalmente de manhã cedo. E... Ou então ele começa ali a dar umas piscadas ali no painel e clicar o relê ali. É... É... esse carro aqui faz esse tipo de... Dá esse tipo de sintomas quando ele tá com... Alternador aí... É... no caso com defeito, não tá gerando. Então aqui, pessoal, eu vou ligar pra vocês verem aqui, ó. Que a luz da bateria não vai apagar. Ela apagou agora. É... Mas daqui um pouco ela acende. Por quê? Às vezes você... Você dá partida no carro... Ele incita ali o alternador, começa a gerar. Aí quando você... O carro começa a esquentar aqui... Ele começa a forçar lá, ó. Ela volta aí... Acende. E ali... Já que a... Como a luz acendeu ali, o alternador já parou aí de... Dar a carga pra bateria. Então, pessoal, fica... Essa dica aí. Gostou do vídeo aí? Dê o like. Se inscreva no canal. E... Pessoal... É o seguinte. Antes que eu... Nela aí me esquecendo. O defeito tá onde, pessoal? Geralmente... É no regulador de voltagem ali. As escovas ali gastam. E você aí... Abra o alternador e faz a troca... É... Do regulador de voltagem aí. Beleza, pessoal? Valeu. Tamo junto. Dê o like. Se inscreva no canal que não for inscrito aí. E até a próxima.